Música Esse é o autor do crime cometido aqui nos Estados Unidos, como é que é o seu nome? Atanael Oliveira dos Santos Quantos anos você tem, Tanael? 33 anos Quantas passagens você tem pela polícia? Um homicídio, umas 3 ou 4 3, 4 pessoas você já matou Registrado E quantas que não foram registradas? Isso aí eu não posso responder Mas tem pouco tempo de vida pra matar esse tanto de gente Depende Tudo por causa de quê? Cachaça? Desamizade E hoje o que foi que aconteceu? Cachaça O cara bateu no teu cara? Cara, simplesmente eu não vou desacreditar de ninguém Não vou esperar o que aconteceu comigo, o que aconteceu com ele Mas a briga começou por causa de quê? Você tava brigando, pessoal Eu fui falar e ele falou, você também quer? Eu falei, ué, fica à vontade Vocês moravam juntos ali? Vocês bebem, meu irmão? Eu, ele não Ele só ia chegar lá só pra beber e tal, essas coisas Só assim E hoje ele resolveu tretar contigo? Aí, infelizmente, não foi o dia dele Você tava com a faca já na mão? Não, não Tava assim, do lado Só segurei Comecei a brincar um pouquinho Você deu quantas socadas dele? Acho que umas... Seis ou mais Só uns pontos vitais Depois das baladas? E duas baladas na cabeça Que o cérebro dele voou na parede Rastei o corpo Rastei ele pelo pé Coloquei ele no colchão Pra mais tarde Eu falei, o que eu ia fazer com o corpo? Você ia tocar fogo Ou ia fazer outra coisa? Você já tinha aberto o buraco no colchão? Depois que ele tava morto Eu cortei o colchão Rastei ele pelo pé Coloquei ele no colchão Pra ver o que eu ia fazer com ele Lavou ali, inclusive, a área? Só eu que não tô mesmo Quando eu ia sair Pra mim tomar um banho no corpo Porque eu tava todo sujo de sangue Ainda tô ainda sujo de sangue Fede de sangue Fede muito Aí aconteceu Foi quando aconteceu Uma boa tarde Isso mesmo Você conta numa maior naturalidade? Com certeza Não se arrepende? De um pouco de nada Se fosse pra mim Pra acontecer eu faria de novo Mas evitar pra não acontecer Mas se for pra acontecer Fazer ele de novo DF Alerta A verdade na lata